Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá seus delinquentes, logo de cara vamos fazer a cara, ou como todos estão mais familiarizados, vamos fazer o rosto do personagem, agora vamos fazer a orelha aqui de lado, porque na imagem de referência ela tem uma orelha exposta bem aqui na frente, olha a orelha mano, olha só e veja como eu nunca distorço as minhas mentiras, tá bom parando para refletir um pouco, eu acho que ela não tem orelhas expostas, mas que se foda. Porra, acabou, acabou. É isso aí meus manos, a gente faz o desenho do jeito que tá na imagem. Mas claro que isso não impede da gente dar umas pequenas alteradas, no bom e velho jeitinho brasileiro. E tem que se foder, acabou. Agora estou fazendo essa parte aqui da argola do pescoço dela, também já posso fazer o cabelinho aqui em cima. E mano tipo, os caras novamente me socam um personagem de franja, esse já é bem o trigésimo, quatragésimo, quintratugésimo desenho que eu faço com granja. É, é, bar, parada chata. Não pera, eu disse franja, franja de cabelo. Ah, ok. Já percebi uma coisa nesse canal, ou melhor, nos desenhos dos inscritos, de 100% dos desenhos, 80% é de Akatshupe, 30% são personagens aleatórios e 15% personagens de franja. Acertou. Estou muito abalado com isso, vocês não estão sendo originais do original que nunca se desoriginaliza. Estou cansado de desenhar personagens de granja, não aguento mais, acabou. Esse é o fim, bota uma música triste aí DJ sem mãos. Momento música triste. Momento música triste. Agora vai ter aqueles braços cruzados de lado que tem no desenho original. Vamos apagar essa parte aqui do braço e vamos desenhar o outro braço formando um X de cavalo. É porque cavalo me lembra xadrez e xadrez começa com X. Bravo! Uau! Mano, eu já mostrei várias vezes aqui nesse canal como eu desenho mãos. Mesmo assim eu vou mostrar novamente o ponto certo para essa conquista. Se vocês verem essa imagem, vão ver que ela está com as mãos cruzadas. Usando um tipo de técnica secreta para invocar Satanás. A técnica é tão poderosa que faz você criar unhas até nas digitais. Impressionante. Bom, aqui vai ter um dedo grande. Aqui vai ter um dedo parecido com grande, mas nada grande. Aqui vai ter um dedo pequeno, mas muito importante. E aqui vai ter essa porra que a gente usa para acusar os outros. O famoso dedinho acusador. Esse é o dedo mais filho da puta de todos os tempos. Socorro! Ai bem, socorro! Ai bem, bem! E vamos fazer a outra mão. Porque eu sou aquele tipo de artista que não esquece de nada. Talvez eu tenha esquecido de puro pé em correndo. Mas isso a gente resolve rapidinho. Você disse rápido. Não, eu disse rapidinho. Tá, mas e o que aconteceu com a tampa? Que tampa, cara. Mas que tampa é essa? Vai tomar no cu? Bom, vamos ignorar o pé em correndo e vamos desenhar as unhas da mão. Dessa vez eu optei por não fazer as unhas nas digitais da mão direita na sua visão. Agora vamos colocar uma roupinha na nossa gótica querida. Ela é o tipo de garota masoquista que faz rodinha com quadrado e triângulo no meio. Fala várias palavras na língua do Satanás. Beija sapo. Tem um gato preto de estimação e joga terra de cemitério nos telhados das casas em troca de uma pele macia e sedosa. Tudo isso para ficar bonita e sempre jovem. E a quem diga que aqueles produtos Ivone, da Rochelle, surte efeito. É porque essas meninas não conhecem os segredos por trás dessa gótica safada. É profissionalismo. Bom, agora vamos para o próximo passo. Desenhar a cintura da gótica satanista. Vamos mandar um pano aqui bem no meio dessa barriguinha. Aí agora vamos fazer o corpão violão dessa mulher. Não é? Bom, então eu vou terminar aqui, né? Vou terminar de fazer as pernas. Porque já que ela é uma gótica satanista, vamos pelo menos por um corpo nessa mulher. Não dizem que mulher é coisa do diabo. Pois tá aí. Uma mulher gostosa que te leva para o caminho da perdição. Ou melhor, para o caminho do punhetão. Oh meu Deus, que beleza. Garotas não se ofedam com o que eu disse de mulher ser coisa do diabo. Isso é só zoeira, tá gente? Agora que eu fiz o cabelo e coloquei alguns detalhes a mais na roupa, eu já posso dar início aos olhos, nariz e boca. Mas antes estou fazendo esses riscuinhos aqui na monequeira da cintura da gótica satanista. Isso me lembrou um pouco o Zoro de Onypice e o Kisame de Naruto. Quando estava desenhando, eu imaginei esses panos esquisitos que eles têm no corpo. Por isso ficou até mais fácil desenhar. Show de fácil. Não. Olha esse detalhe aqui que eu esqueci. Pronto, finalmente vamos fazer os olhos, nariz e boca que na minha humilde opinião, dizem muito sobre o caráter do personagem. Como ela tem cara de que usa muito crack crack muito antes dos rituais satânicos, os olhos precisam fazer jus as características da personagem. Você não pode simplesmente colocar qualquer olho no desenho, não. Imagina só cara, essa mulher com os olhos do Goku, ou então os olhos do Rock Lee. Quero ser urdo. Quero! Mano, estou chegando no final do desenho. Falta apenas concluir as sombras. E como eu não acho essa parte tão relevante de se ensinar, eu vou chamar o meu amigão Pain pra trocar umas ideias aqui com a gente. O pentizão de cabelo, chega aqui macho, bora trocar umas ideias. Droga, cadê esse arrombado que não aparece? Ah, eu sei como invocar esse viciado em corrida. Quer ver como ele aparece, mano, quer ver? Veja só. Rápido. E ai, sensei querido, tudo de boa. Tô sim, tem, tá tudo em paz aqui. Pode ficar tranquilo. Ei, tem, meu amigão, o que você acha desse desenho aqui? Que desenho, sensei? Tu tá falando dessa mulher ai com cara de gótica? Ou por acaso existe outro desenho na parada que eu não estou sabendo? Não, porra, é esse desenho mermo? Tu acha que ficou bom? Legal, bonito ou artístico? Nem bom, nem legal, nem bonito, nem artístico. Ficou, foi gostosa pra caralho. Essa daí eu comia até minha pica fazer calo. Para de falar essas coisas, seu marginal. Tem criança vendo isso, caralho. Oxi, o que que tem? Hoje em dia tem menina sendo mãe com os 10 anos de idade. E diz avó com 30kkk. Exatamente. Porra, sensei querido. Tu me chamou só pra isso? Só pra mim dar a opinião desse desenho? Foi sim. Normalmente eu chamaria o Rafaelzinho. Mas acontece que ele fugiu. E por que você não chama a polícia? Porque eu tenho medo de ser preso. Imagina só cara, se eles descobrem que eu o mantinha preso no porão. E o alimentava com ratos e baratas. A propósito, bem meu amigão. Você gostaria de dar uma olhadinha no meu porão? Que horas são, sensei querido? Faltam 15 pra 5. Puta que pariu, eu tenho que pegar as crianças na escola. Mas você não tem filhos. E você não tem amigos. E você não tem filhos. E você não tem filhos. E você não tem filhos. Por isso não parece que você não está aqui. Você e eu no meu笑顔. Agora eu estou vendo o meu amor de鏡. Você está feliz. Você está feliz. Você está feliz. E aí 未来のこと話せないでいた 実らない想いの数増えるほど 優しくなってきた けれど今まで 少しくらいは尖りたくて 悲しまない 早く行くよ たばいない あいさつと まちがえて ふりかえる さよならばいいね ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました